Oita rock! E aí? Seja bem-vindo. Por favor, sinta-se em casa. Vamos aí, dá uma almoçada geral. É? Bom, vamos lá. Cozinha, só se eu farei uma beterrada ali. Piano. Então, se eu for fazer estica, a gente assiste umas séries, né? E, em de tarde, assiste um pôr do sol. Geralmente, fantástico. Bem bonito o pôr do sol aí. Então, em de tarde, dá uma relaxada, né? Até agora, tem dois dias, três dias da semana que eu fico... Na hora desse pôr do sol aí, eu tô gravando, tô... Maravilha, um pôster, eu tô lendo do Fireworks no Japão. A jaula da pera. Aqui, ó. Aqui a gente... Aqui a gente domestica os animais. Domestica o quê? Os animais. Tá falando dos gatos, não, dos gatos. Engraçadinho. Aqui é o meu estúdio, um quartinho onde eu trabalho. Porém, todo o meu equipamento, a maior parte do meu equipamento, tá no estúdio onde a gente grava o Amplifica, né? É lá que eu tô fazendo também as demos pra... pras músicas novas do Angra e tal. Mas aqui tem sempre alguma coisa também jogada, porque eu vou tocar amanhã na festa do Luiz. Então, eu já trouxe a Gibson pra poder dar uma ensaiada. Sempre muito bagunçado, né? Olha o dedo do Luiz Marjuti aqui, ó. Eu acho que já mostrei uma vez. O dedo dele. Plantinho, chumaré, né? Vamos daí, né? Então é isso, cara. Isso aqui é meu universo. Um universo pequeno e infinito. E você chegou bem na hora do almoço, então eu tô aqui preparando, como eu disse, uma beterraba ali, pra fazer um franguinho. Aliás, você tá convidado a almoçar também. Ah, eu vou querer. O episódio de hoje vai ser mais Ana Maria Braga, e menos gugu na minha casa. Ah, é simples. Você gosta de quiabo? Eu acho que eu nunca comi quiabo, vou. Você inventou a primeira vez. Ok. Você vai experimentar. Tem uma goza lá dentro. Mas se você conseguir superar a textura da goza, ele é muito gostoso. Mas o que você pode colocar no seu negócio de colocar... No vinagre? No vinagre, um pouquinho? Pode ser. Pode ser, mas... Vou fazer. Você é um cara que sempre curtiu a cozinha, manja de cozinhar essas paradas, assim? Assim, eu cozinho pra sobreviver, cara. Não é cozinhar... Ah, nossa, pego receitas. Não, eu gosto de comer direito. E acostumei, cara, a cozinhar, entendeu? Acostumei mesmo. Meus pais, eles... Saiam muito, viajavam muito e tal. E aí ficava lá. Comecei a cozinhar. Nós fomos visitar Pirâmides, no México. E aí, chegando lá, da volta, a gente parou num restaurante que era de bebida de estrada, né? E aí, o outro lado, o local que estavam lá, os investigadores falaram, olha, esse restaurante serve uma coisa que é típica, que é um cordeiro que tem um preparo muito diferente. Qual é o preparo? Ele fica enterrado no chão, lá do deserto, puta, num calor. Alguns dias e tal, e depois esses dias eles desenterram e a carne tá cozida. Ou seja, é um cordeiro putrefato, né? Na verdade. Empodrecendo e as pessoas comem. E aí eu comi, realmente, a carne era muito soltinha, tudo mais, uma delícia, tudo temperado, gostoso. No dia seguinte, tinha show. O que aconteceu? Aquela puta caganeira, bicho. Caganeira mesmo, mas mesmo. Tipo, você tentar segurar só piora, só sair assim, só aperta o jato. E aí, foi horrível, porque eu lembro que eu tava tocando a Carolina 4, me deu aquele suador, porque eu falei, puta, eu preciso ir no banheiro, mas a Carolina 4 é uma música gigante, né? Eu vou ter que esperar, sei lá quantos minutos. E aí, cara, o que aconteceu é que eu tava com uma caça de couro, né? E eu deixei escapar, então, um pouquinho daquele caldo, porque realmente era urgente a situação. E ela só tava falando, é que nojento, é que nojento, é que nojento. Mas é uma boa história. Olha aí, cara, vamos ver a reação. Viu, irmão? Nossa, é muito nojento essa história. É muito nojento? Eu não contaria. Ah, bom, ele me falou pra eu me contar uma história. Mas é uma ótima história, né? É uma ótima história. E aí eu tive que realmente sair do palco, porque eu tava com a minha perna. Escolhiu a minha perna, cara. E eu tive que sair do palco e fazer a minha necessidade, e tal, no banheiro, fazer a rua de integral, no banheiro e voltar depois. Esse aqui é um sal de sementes da lua, e esse aqui é super indicado para gastronomia. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui é, tá sem errosa. Só tá sem errosa o teu sal, hein, irmão? Vou usar esse aqui. E a polêmica de lavar ou não o arroz? Você é uma pessoa que lava o arroz ou que não lava o arroz? Há quem lava o arroz? Mas eu vejo que alguém, que pessoas que deixam de molho, pra o cozimento ser diferente. Não tem que lavar, não é isso. Eu lá em casa, tem essa... Meu pai lava o arroz e eu não. Eu vou fazer uma olhadinha fácil de micro-ondas, porque daí eu tenho menos coisa pra me preocupar. Um pouquinho de fluxo, mas... Eu quero fluxo, Mauro. É, né? Faz bem, tá? Dá uma boa, funciona ali, né? E faz bem. Mas, por exemplo, eu vou botar no filtrado. Eu vou botar na torneira. Hoje eu acordei às 7 da manhã. Dei um beijo no meu filho, que foi pra escola. Voltei então pra acordar Dona Vanessa, que hoje estava muito cansada, porque ontem ela teve um dia bastante sucesso também, tentando engajá-la para o nosso exercício matinal. Que é um exercício que a gente faz aqui na sala, com um aplicativo. E aí é bem legal mesmo. A gente fica pulando pela sala e tal. E... Beleza, fizemos. Só que eu tinha uma reunião, então, eu fiz uma sede e tal. A minha reunião com o Kiko, com o Felipe, e o Paulo Barão, às 9 da manhã. Então, eu tinha que fazer um exercício, preparar o café da manhã, pôr na mesa, vou lá pá, em duas horas, né? Às 7 até às 9. Só que assim, logo que você acorda, não é aquela coisa, né? E eu mesmo, já meio mole. Aí eu valei, se preocupada com o meu horário, saltou da cama e começou a fazer as coisas na casa. Tipo, tirar o copô do gato, essas coisas, né? E aí, de repente, eu gostei um brevo, porque eu estava tocando um violão, acho. Não, não, eu estava meijando no banheiro, né, você vai cuidar do celular. Sabe aquele mídia, o eterno? Pagando o celular. Camisa sem lado, quando eu estava olhadinha no Instagram. Aí, é, beleza. Exercício, café da manhã, 9 da manhã certinho, já estava eu lá, com o Paulo Baron e com o Kiko. A nossa reunião dura, geralmente, até às 10 e meia, porque o Kiko conseguiu buscar os filhos dele. Os filhos dele, que estavam com, até com, um jogo de garganta, alguma coisa assim, com ar, e hoje ele estava podendo desfilar a fila ainda. Beleza, 10 e meia terminou. Próxima ação, próxima aventura. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, Dia de lavar essa fonte, a fonte dos gatos. Toca, Rafael, desmontar toda essa fonte aí, e tal, puta saco, leva lá pro tanque, que esfrega a fonte. Ok, fonte, ok. Aí eu vim aqui, tomar a dina, a louça do café da manhã. Aí quando eu dei uma olhada, quando eu fui ver, já era tipo 11 e 15. Falei, porra, o moito vai chegar aqui ao meio-dia, aí eu preciso ficar almoçada. Tomei um banho, de sair correndo, de banho tomado, fui comprar um frango, um negócio pra gente comer, e aqui estamos. Esse é o momento atual. E... Aí isso aí pra comprar um frango, já deixei a beterraba cozinhada. Eu acho que já tá boa. Quanto tempo ficou, Rô, gente? Já é bastante. Ah, eu acho que já tá boa agora. É, já tá bom e eu vou ter. É, normalmente quem que cozinha? É dividido... A gente faz o seguinte, a gente divide um pouco, né, a... Quando é pra cozinhar uma coisa muito gostosa, é a franquinha. Quando é pra cozinhar um negócio mais simplinho assim, bora aí, vamos só comer mesmo? Sou eu. E também tem muitos dias que a gente tem que pedir comida, né, pedir comida é mais fácil, ninguém tem que cozinhar, você aproveita o tempo e tal. Só que pedir comida tem aquela coisa assim, ah, é caro, não pode pedir todo dia, né, e não é a mesma coisa. Não é, eu prefiro comer a comida feita. Tipo, eu aprendi a cozinhar assim, nada demais, é pra você pedir o que mesmo. Então, e no exercício, quem é que obriga o outro a fazer? Vanessa, Vanessa obriga. Ela tem mais determinação, né, mas, por exemplo, ontem, ela teve que sair muito cedo pra fazer um exame. Só que, terça e quinta, é yoga. Segunda, quarta e sexta, tipo, tem uns pezinhos ali, né, tal. só que, terça e quinta, a gente faz yoga, uma coisa mais, um alongamento, uma coisa mais light. E, o, e aí, ela tá sempre no pique, cara. o que você ia falar, você já se perdeu, porque ele tá fazendo mil coisas, ao mesmo tempo, e como você é yoga, você não consegue. Você ia falar, eu saí cedo pra ir pro médico, e você fez yoga sozinho. É isso. Ontem ela saiu, eu tô prestando atenção, eu tô prestando atenção. Ah, então, eu quero ir pra guardar seu trabalho aí, assim como hoje. Ela passa o dia ali, João. Rafael, eu tô mal picando, eu te pego. Então, cara, é verdade, ontem, então, ela não estava aqui pra puxar, mas, mesmo assim, eu fiz a yoga tradicional, botei light, faz um, a gente acompanha o Carlo Guaranha, Carlo Guaranha, um cara do, do Rio Grande do Sul. Ele, ele, é um canal do YouTube, e o yoga é muito bom, é muito didático, todo dia tem conteúdo, e não são difíceis, assim, tipo, vai, ah, bota o pé, tá, 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 nunca, tá, 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 cebola, capelinha, cabelinha, porque não é mais fácil de cortar, se for, fica, fica melhor. Você confirma tudo que ele falou, mais ou menos? agora? É. Confirmo. Ah, então tá bom. Confirmo, ele adora se gabar, quando eu não estou, e ele faz, isso acontece de vez em nunca, mas, quando ele, ontem ele fez mesmo. Controle eu fiz, cara. Não, é foda, às vezes ela sai cedo assim, e tem que fazer o exercício, né, você fica perdidinho, dá aquela preguiça. Não, fora que você tem que raciocinar a programação sozinho, isso é outra coisa. E quando a Vanessa tá aqui, tá me puxando, eu sei que ela vai falar, faz isso, faz aquilo, eu sei, né, mas quando você tem que raciocinar a programação sozinho, é um pouco mais complicado. Tô vendo o Rebirth, cara, a gente até com, sei lá, dois mil ingressos vendidos lá no Tom Brasil, que é muito bom, não é, tipo, animador, e tô aí marcando vários shows, organizando aí a vinda dos caras, né, então, quando que vem, Fábio, quando que vem o Bruno, a gente vai ensaiar antes, tem que vir antes pra gente ensaiar e tal, vai ser um momento também pra gente aproveitar a vinda deles aqui, pra dar sequência à produção das músicas, aquelas músicas do, as novas composições, que também já estão no caminho, né, essa turnê, ela tem duas, duas razões, né, a primeira é, obviamente, celebrar o próprio Rebirth, que é o, que é o, pô, uma coisa marcante, que precisa ser celebrada, né, depois a gente aproveitar pra fazer música, estar junto, né, pra fazer música, só, só, como é que fala, só botar o cara aqui, pra fazer música é muito caro, então, geralmente a gente, junta, turnê, ensaio, e aí a, preparação dessas músicas, e você, como você tem passado? Tem passado bem, as roupas não tem passado muito não, deixa lá, já é. Eu também não posso passar mais não, cara, com a pandemia, a gente já parou de, de, de se preocupar, ficava muito em casa e tal, agora, e eu vejo as pessoas, tudo de roupa amassada por aí, acho que todo mundo, está desencana, de passar a roupa. E a Vanessa mesmo, se você notar, ela está com o vestido bem amassado. É, a galera vai voltar no vídeo, agora, pra reparar. Está bem reparado. Nossa, eu não saí, assim, sem passar a roupa agora. Então, galera, aí, está assistindo a Red Talk, é, assistam também, o vídeo, explicando o conceito do rebuff, que está muito legal, eu não vi ainda, mas eu sei que está muito legal, porque eu confio muito no muito. Boa, sempre honesto. Então vai. Aproveitando, vocês fizeram um vídeo de as namoradas lá, mas a Vanessa disse que tem uma história muito boa, que ficou de fora, que é sobre uma cachoeira. Pois é, foi o seguinte, nós fomos pra São Chico, né, gatinho? São Chico. São Francisco Xavier. É. É um amigo nosso, que tem uma casa lá, com vários chalés em volta. Nós fomos lá passar um final de semana, e, durante a madrugada, chegaram muitas pessoas, tal, e no dia seguinte foi todo mundo pra cachoeira fazer uma trilha. Enfim, aí nós estamos lá na cachoeira, um lugar lindo, incrível, aí tinha o talagão, assim, a cachoeira, e você conseguia entrar atrás da cachoeira. Então eu e minha amiga pulamos, e fomos lá escalar as pedras e entrar atrás da cachoeira. E nós estamos lá, embaixo da cachoeira, enfim, eu olho, o Rafael mergulha e está vindo. Eu falei, ah, já vem ele querer chegar, de mansinho e tal, não sei o que, vou pular, e ele vai chegar aqui, a gente já voltou, e aí nós voltamos. E aí eu desencanei do Rafael, tô aqui na pedra, assim, tomando sozinho, conversando com a minha amiga, a cachoeira tá aqui, e aí, de repente, minha amiga falou assim, nossa, nossa, o Rafael tá animadinho hoje. Sabe aquela frase, animadinho, é esquisito, vim da Miriam, animadinho, aí eu olhei, quando eu olhei, ele estava, uma outra mulher nos braços, embaixo da queda, olhando, te peguei, você é minha, eu olhei, o que tá acontecendo? Eu falei, ele confundiu, com certeza ele confundiu, ele é cegueta, debaixo da água, bom, resumo, gente, ele estava pegando, a namorada, de uma outra mulher, que estava lá, bem puta, já olhando aquela cena, e aí ele foi saindo, fiquei assim, parada com a minha amiga, olhando, ele foi saindo, assim, da queda, te peguei, e aí, de repente, ele olha, olha pra lá, me vê, olha de novo, olha lá, e aflou-se os braços, deixa eu me dar cair, que lhe bosta, lá pra baixo, e vem correndo atrás, querendo se justificar, e eu já estava passando mal de rio, óbvio, que eu entendi, mas a namorada, não entendeu nem um pouco, e aí o melhor, a noite, estava rolando um churrasco, essas meninas, não chegavam perto da gente, porque provavelmente, achou que o Rafael era um louco, tinha problemas, sérios, né, então eu queria manter uma distância, e aí, só que saiu, começou a sair muita carne, assim, a que o Rafael pegou, a menina que o Rafael pegou, chegou com o pratinho, chegou com o pratinho, pra pegar uma cara, e um amigo meu, querido Michel Leme, puta guitarrista, estava com o violão na mão, e na hora que viu, a menina, ele é um belo, tinha um espírito de porco, ele começou a tocar, nosso amor, é, cachoeira, a menina virou as costas, puta, nunca mais voltou, e parabéns, Rafael, pegou outra menina, é isso, é, tem um pouco de exagero, mas, não exagero em nada, é bem isso mesmo, muito bom,